Nós vemos muita gente que foi presa, passou pela cadeia, pelo cárcere durante a sua vida e que no Brasil em especial tem essa qualidade ímpar de usar isso como uma forma de autopromoção, de coitadinho porque foi preso e não conseguiu superar esse trauma, não sabe o que fazer. Ou seja, Dilma, uma delas, o próprio Dirceu e tudo quanto, mas quando a gente olha para a história e observa tipos como Oscar Wilde, que passou algum tempo na prisão, adoeceu, e que depois daquela circunstância ele escreveu uma das suas obras mais lindas, que desembocou também na sua conversão ao catolicismo, que é a balada do cárcere de Reading, que é uma poesia fantástica. Olhem, por exemplo, para o caso do brasileiro, o grande poeta brasileiro, talvez um dos maiores poetas, o Bruno Tolentino, que foi preso, se não me engano, na Inglaterra, e ele mesmo disse em entrevista sobre o seu livro A Balada do Cárcere, ele disse, olha, prenderam um esteta e soltaram um poeta. Ele soube aproveitar aquela circunstância e superá-la e absorver aquela circunstância e transformá-la numa oportunidade de aprimoramento de caráter e do seu ofício, da sua personalidade, da sua identidade. Eu me lembro também do John Howard, que foi aquele homem que viveu em 1700 na Inglaterra e que por uma série de circunstâncias acabou preso num corsário francês por alguns meses e pelas condições subhumanas que eram aqueles navios, aquelas cadeias nos porões, ele tornou aquela indignação dele motivo para reformar o sistema prisional inglês e o reformou da Inglaterra, rebombando ali a partir de Portugal até a Turquia, ou seja, ele usou a própria circunstância negativa para absorvê-la e superá-la em prol de outros indivíduos que viveram situações semelhantes. Vale nomear também Viktor Frankl, que depois de estar no campo de concentração, daquela situação específica nasceu a logoterapia, a terapia do sentido, onde ele refletiu por que certas pessoas não sucumbiam perante aquelas pressões, as condições mais adversas à personalidade, à manutenção de uma boa consciência, de uma sanidade mental, e então ele percebeu que o sentido da vida das pessoas era o que sustentava e acabou compondo o seu próprio método de terapia. Lembre-se, por exemplo, de Dostoiévski, na Sérvia, que foi preso, e aquela experiência o marcou profundamente, moldou a sua própria literatura. E o propiciou grandes obras, tornando-se um dos maiores romancistas de todos os tempos. Eu lembro também de Santo Inácio, um dos pais da igreja, que fazia questão de não ser solto, porque ele queria ser martirizado em Roma para unir-se a Cristo, como ele diz nas suas cartas. E então, Inácio de Antioquia, em cada lugar que ele passava, enquanto ele caminhava da sua cidade até Roma para ser martirizado, ele escrevia as cartas, belíssimas cartas, às igrejas de então, não é mesmo? Eu lembro de São Paulo, por exemplo, como tinha prazer no sofrimento, prazer na prisão, no cárcere, porque não só ele se parecia cada vez mais com Jesus, mas a sua personalidade ia sendo, por assim dizer, refinada nas palavras do apóstolo São Pedro. Até gente como Hitler, que quando foi preso, se eu não me engano, em 1925, escreveu Mein Kampf, a minha luta, que foi a base da força da sua ideologia, nefasta que foi, mas que teve força e ele soube moldar a si mesmo e a outrem e outros a partir da sua própria, do seu próprio cárcere. E me lembro aqui também do saudoso Paulo Francis, que disse que na época da ditadura foi preso e que ele achou maravilhoso, porque ele podia ter tempo pra ler e as namoradas que ele tinha aí, que competiam, dizem que ficavam mansinhas também, no momento em que ele estava preso, iam visitá-lo e achavam aquilo tudo muito fantástico. E não falava aquilo com grande rancor, mas de certa forma ele soube usar aquela oportunidade a seu favor. Então, quando eu vejo certos indivíduos, pessoas aí, como o Sr. Dirceu, o Dona Dilma, falando dos grandes males que o cárcere trouxe, é simplesmente porque eles não têm personalidade suficiente, caráter e inteligência para pegar aquela situação adversa que eles não desejaram, não planejaram, a seu favor. Então, aprendam a transformar as situações adversas, absorvê-las e superá-las, porque nesse mundo, Jesus já disse que a gente ia ter aflição.